No episódio anterior... Ele morreu? Eu não contaria com isso. Fique atento. Está vendo ele? Não estou vendo nada. Nós somos irmãos, Deadpool. Como é? Como foi que sua família morreu? Em um acidente de carro. Ah, não. Só pode estar de brincadeira numa merda dessa. Então, esse tempo todo a gente estava... Que avião é aquele? Que desgraça! Abertura Antes de começar esse vídeo, eu quero responder esse nosso amiguinho aqui. Olha só, Fofuxo. Eu não sei o seu nome, mas eu garanto que vou descobrir. E quando eu descobrir, eu vou ter uma conversinha com você. Eu sei que você quer que todo episódio tenha dez minutos, mas a gente está lutando para isso. Então fica aí de boa que um dia a gente chega lá. Ah, e antes que eu me esqueça, obrigado por estar sempre assistindo e acompanhando os nossos vídeos. Agora vamos voltar para a parte 14. Pai? É você? Sim, meu filho. Eu sou seu pai. Mas você morreu. Eu fui acontecer. Isso foi o que eu deixei você ver, seu merdinha. Mas pai... Por que o senhor está me tratando assim? Você sempre foi burro, meu filho. Mas não achei que fosse tanto assim. Depois de tanto tempo, ainda não entendeu? Entendeu? Entendeu o quê? Naquela noite do acidente, eu forjei aquele acidente. Era para vocês todos estarem mortos, mas pelo visto vocês herdaram o meu fator de cura. E isso é uma verdadeira droga. Mas pai... Então você queria matar a gente? Claro que não. Eu ainda quero. Mas pai... Seu irmão da Dipô agora está no fundo do mar, apodrecendo com a namorada dele. E agora é sua vez de morrer. Por que você está fazendo isso? Eu não estou entendendo. É simples. Eu odeio vocês. Odeio a gente? Mas o que é que a gente vem com você? A gente somos seus filhos. Depois que vocês nasceram, eu nunca mais tive pais. Eu fiquei anos sem pegar a sua mãe. Sem ter um tempo para a gente, para pamear, para fazer fuleiragem. E tudo porque vocês não saíam do nosso pé. E olha só agora. Ela está morta e vocês estão aqui fazendo merda para cima e para baixo. Vocês são um monte de merda. Eu sou seu filho. E é por isso que eu vou te matar. Olha aí, babaca. Adianta, Wolverine. Temos que correr daqui. Mas ele é nosso pai, Dipô. Não podemos deixá-lo daqui. Adianta, Wolverine. Ele vai acordar. Nós não podemos sair dessa situação, Dipô. Wolverine, ele vai te matar, seu merda. Ah, que droga. Que comece a caçada. Que merda, Wolverine. Aquele desgraçado tem uma moto que ele é por cima da água. Ajuda ele, Dipô. Ele pode se afogar. Wolverine, seu miserável. Ele tentou te matar, seu merda. Ele é meu pai. Ele tem todo o direito de fazer isso. Eu vou para o helicóptero. Não, vamos ali. Espera. Amor, você tem que ir sem mim. Eu preciso detenir nosso pai. Estou indo, Wolverine. Aida plainta-pura. Aida plainta-pura. Aida plainta-pura. Aida plainta-pura. Aidaic. 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 Composita. Não perca o próximo episódio de Dipô y Wolverine. Hasta la vista, baby.